Fala galera, esses vídeos aqui, eu estou com vocês com mais um vídeo e dessa vez é sobre a liga 3.11 Harvest League Finalmente foi anunciada, a gente acompanhou o lançamento na live, tinha bastante gente, foi bem nice Galera, está até chamando a liga de colheita feliz Então nesse vídeo aqui a gente vai acabar vendo um pouco mais sobre o trailer, um pouco mais sobre o vídeo de Ziggy Onde ele mostra algumas skills novas e espero que vocês gostem Essa liga aqui pessoal vai ser uma liga um pouquinho diferente da Delirium Na verdade bem oposto do que a Delirium é Porque a Delirium foi basicamente uma liga onde você tinha que correr, correr, correr E matar o máximo número de monstros possível para você conseguir o maior loot possível Era uma liga bem parecida com, por exemplo, Breach ou Legion Que era basicamente focada em farm Essa liga aqui tem uma ideia um pouco diferente Ela na verdade vai ser uma liga bem voltada ao crafting E para você conseguir craftar os seus itens você vai ter que matar os monstros Matando os monstros você colhe umas sementinhas E daí você vai pegar essas sementinhas, vai colocar no chão E daí você vai fertilizar elas, igual você está vendo aí no vídeo A partir do momento que você fertilizou aparece mais bichos e mata os bichos Quando você matar os bichos que você farmou na sua colheita Você vai receber uma barrinha assim, uma energia Que chama Life Force, que é essa barrinha roxa E nessa barrinha roxa você vai conseguir craftar aí os seus próprios itens De forma ilimitada E isso é uma das coisas aí que o Chris Wilson reforçou bastante Que vai até quebrar aí o sistema de crafting basicamente É um sistema de crafting que o Poi jamais teve dentro do jogo Isso significa que independentemente do crafting que você vai realizar aí na crafting bench Você vai poder craftar quantas vezes você quiser Utilizando o sistema da Life Force, da Harvest League E caso você não esteja muito animado com esse tipo de mecânica E você acha que a mecânica pode ser muito difícil Ou você realmente não gosta muito Você pode simplesmente esquipar a mecânica e jogar o jogo de forma normal Porque na verdade o que é bastante novo assim Sempre eles trazem novidades São na verdade o balanceamento de passive tree Balanceamento de skills Teremos aí novas brands Teremos rebalanceamento de 50 uniques Então tem bastante coisa nova vindo por aí E especialmente a Harvest em si Ela está numa instância Acredito que esteja na mesma instância Mas vai estar numa área separada do mapa Como se fosse uma alva Quando você entra na Incursion dentro da instância Você não vai pra uma outra região, num templo É dentro do mesmo mapa Só que é numa região separada Então provavelmente vai funcionar da mesma forma aí E nesse vídeo do Ziggy Você pode ver aí algumas das novas mecânicas Então você tem aí alguns War Cries Você vê que tem umas skills melee com bastante área aí No caso o Tectonic Slam com bastante Endurance Charge Vamos ter rework no Tectonic Slam Que parece ser uma skill que vai estar bem forte aí Provavelmente, talvez, não sei Pode ser que seja o meta Devido ao tamanho da área e tamanho da força Que vai tomar a skill Também teremos o que eles estão chamando aí De um Mira de melee Que você pode ver nessa skill Igual o Mira de Archer Mas no caso ele também ataca Só que de forma melee Então tem bastante coisa legal aí Vocês podem ver no vídeo do Ziggy de forma completa E eu vou sincero com vocês, mano No dia que a gente estava acompanhando lá o anúncio Durante a stream Cara, ficou um pouco confuso Como é que ia funcionar essa liga Eu já tinha noção de que seria sobre crafting Por causa da mensagem da Bex lá no Twitter Mas olhando o personagem Andando no meio daquele monte de coisa Plantando, do nada aparecendo os bichos aí Tipo colheita feliz mesmo Ficou bem nebuloso Mas conforme eu estou pesquisando Vendo mais coisas aí sobre a liga Eu estou ficando cada vez mais animado Eu acredito que durante o próprio leveling mesmo No primeiro dia Conforme a gente for fazendo a mecânica A gente vai pegar rapidão o esquema E depois que a gente ficar mais familiarizado A gente vai acabar gostando, né Então a Harvest League aqui É uma liga que tem um NPC ou chave Que basicamente vai ser dentro desse Sacred Grove aqui Provavelmente vai estar dentro da instância Você vai entrar ali no Mario especial Para você fazer a sua própria colheita feliz E craftar os seus itens Vai dropar essas sementes aqui Que também está um pouco nebuloso Mas é o que você vai colocar no chão Eu não sei exatamente o que cada uma faz aí, né Vamos ver se eles soltam mais informações Mas vai colocar no chão Aí você vai botar o fertilizante lá E os bichos vão aparecer dessas sementes, né E aí conforme você mata esses bichos Que saem dessas sementes Você vai coletar essa Life Force Que vai ser utilizada nesse crafting aqui E galera, como o próprio Cruz Wilson falou O dono da empresa Falou o seguinte Que esse sistema de crafting É um sistema de crafting que o Poi jamais viu E que os caras da Standard Provavelmente vão ficar um pouco incomodados Com isso Porque vão sair uns itens cabulosos aqui Porque, como falei para vocês Não tem limite de uso desse sistema de crafting Nas armas E independentemente do crafting da bench normal, né Então, hoje como é que funciona o crafting? Você vai lá Crafteta do jeito convencional Com as Orbs E utiliza a bench, né O crafting bench A mesa lá de crafting Para você terminar o seu item Só que mesmo assim Você pode ficar craftando infinitamente, cara Com o sistema de Life Force Então, isso daqui, mano Não é bom somente Para quem já entende do jogo sobre crafting Mas é bom para você também Que está começando, cara Porque Não é uma coisa para você se sentir intimidado Você pode utilizar aí Simplesmente infinitas vezes Para você fazer os seus próprios itens E garanto que vai sair uns itens Muito a peso daqui, cara Principalmente também porque As Orbs usam a forma normal, né Você forma a normal lá E usa o sistema de crafting normal Mas a fonte, né De recurso daqui Esse Life Force Ele vem direto do farm Então você vai farmar Matar os bichos lá Com as sementinhas Na colheita feliz Para daí você conseguir craftar Então Eu acho que esse sistema aqui É bem, bem interessante Eu achei bem legal Ele vai um pouco de encontro Eu tinha esse receio, né Da liga ser Não muito go, go, go Zum, zum, zum Assim Para você ter que ficar parando Toda hora E colocar as sementes no chão Eu realmente não sei se eles vão mudar isso Como é que vai ser Mas agora Por envolver esse sistema de crafting E ser um sistema de crafting infinito Me parece muito interessante E me parece Vale a pena parar Para fazer isso, sabe Então Acho que Aborda Todos os tipos de gosto Até os que não gostam de crafting Como os que gostam de crafting Ou quem não é familiarizado com crafting Pode também aprender sobre crafting Nessa liga E até quem gosta de farm rápido Ou quem não gosta Porque se você gosta de farm rápido É só você pular a mecânica da liga Tem muita coisa nova para fazer Mas se você gosta de experimentar o jogo Experimentar coisas novas Essa daqui é uma coisa nova Que eu acho que vai ser bem, bem legal De se fazer E aqui também tem esses Fertilizantes Condensador Acho que é fertilizante mesmo Tipo que eu Nem passei muito direito ainda Porque não Não ficou muito claro São essas luzinhas aqui Acho que eles vão dispersar As sementes aqui Então é uma coisa Obrigado pelo follow Aí Também temos aqui Uns bosses novos Da expansão E também temos Melhorias na passive tree Isso daqui Na hora também Achei que ficou um pouquinho Confuso Mas depois que eu fui entender Que cara Pontos na passive tree Que antigamente Estão relacionados a timeless duels Timeless duels é aquela duels que dropa da Legion Quando você coloca Num duels socket Ele vai alterar Ali Alguns notables Ou algumas keystones Que estão ao redor Na área de efeito da duels E agora Alguns desses efeitos Vão direto Para a passive tree Sem uso das timeless duels Então Isso eu achei legal Porque Para quem me acompanha Há algum tempo Eu evito de buildar Em torno de timeless duels Porque eu acho muito específico Eu acho que às vezes Pode ficar complicado Para quem gostou da build E quer copiar a build De reproduzir Porque É meio específico Eu não gosto muito Mas só de trazer esses pontos Para a passive tree De forma direta Eu gostei Vai ser muito mais fácil De fazer E também vai abrir Novas possibilidades Para as nossas builds Que a gente Acaba fazendo Durante o jogo Temos também Uns reworks Em algumas skills Sendo recategorizadas Como slams E principalmente Algumas coisas relacionadas Por exemplo Aqui O tectonic slam Que agora consome Somente Por exemplo Uma indonesia charge A cada três ataques Sendo mais fácil De manter As suas indonesia charge E agora Você ganha Mais área de efeito Por indonesia charge Como você pode ver No vídeo do Ziggy A pancada Que o cara dá no chão Solta uma área De tectonic slam De outras skills Que eu acho Que vai ser Bem louco Esse aspecto Da liga Aí temos também Alguns Reworks E também Novos Warcries Que eu achei Pode ser bem legal Tem também Uns reworks Em brands Que eu acho Que vai ser Muito pog Então você pode Ver aqui Por exemplo Esse arcanist Brand Que quando você Coloca um brand No chão E ele cola No inimigo Ele vai dar trigger Em spells Na sequência Então é como Se fosse Um Cast on trigger Tipo Cast on attachment Tipo Quando você coloca No chão Gruda no bicho Casta spell Mano Isso é muito legal Nunca teve No pôr isso Então você pode Ver aí Que provavelmente Aqui o cara Cola A brand No bicho Solta já Uma spell Mano Por isso que Por isso que Esse jogo é foda Acho que vai ser Muito da hora Temos também Uns ionics Aqui Brabíssimos Uns diferentes Que já tomaram Rework Mas não mudou Muita coisa Por exemplo Esse wake of destruction Mas essa armor Aqui eu achei Bem interessante Que está envolvendo Uma mecânica De lightning Res Então por exemplo As resistências Dos inimigos Inimigos próximos A você Tem a mesma resistência De lightning Que você Você só dá Dano de lightning Só dano de raio Não dá outro tipo De dano E a sua resistência De armor Não afeta O dano Que você toma De lightning Por exemplo E também A armor Se aplica Ao lightning damage Tomado por hits Então Algumas Algumas interações De unique Sinergia Entre armor Lightning damage Lightning resist Que eu acho Que vai ficar Muito legal De se buildar Algumas coisas Também Talvez seja Um bom e unique Para você pensar Em fazer alguma build Caso você Seja esse tipo De player Que gosta De fazer Um theory crafting Aí Claro Delirium Adicionado Ao core game A gente não vai Achar Com tanta frequência Provavelmente vai Adotar o mesmo Sistema De uma porcentagem De você encontrar Qualquer mecânica De mapa Qualquer mecânica De liga Dentro dos mapas Com uma certa chance E agora Por ela não estar Mais em toda instância Você vai achar Com certeza Com mais frequência As cluster deals As cluster deals Ainda estão Estacáveis Sem limites Mas É muito Muito provável Que alguns Notables Tomem aí Reworks Rebalanceamento Então Isso significa Que Pode ser Que algumas builds Ainda permaneçam AP Mas pode ser Que também Algumas builds Deixem de existir Como por exemplo O Herald Stack Então Temos também O Vulcan Renderer Para você que não Testou ainda Já soltei um vídeo Sobre isso Na tela de login Você já consegue Selecionar aí O renderer Do Vulcan Que está no Battle No momento Mas a ideia É que ele Esteja lançado Por completo Já na 3.11 No dia 19 de junho Daqui a pouco Então Para quem já Testou Isso daí Para a maioria Dos players Que eu vi comentando Está uma Melhoria de performance Absurda No jogo Ele não deixa Mais travar Tanto O jogo Ele fica Muito mais Clean Assim Liso O jogo Ele não Fica travando E Eu só não uso Na stream Porque por algum motivo Fica dando tela preta Toda vez que eu dou Alt e Tab E é uma coisa Meio chata De se fazer Assim Para quem está Streamando Mas eu espero Muito que isso Seja consertado Até a 3.11 Vamos ver como é que vai ser E os novos Supporter Packs Aí Como a gente Pode ver na stream Existem Esse aqui Mais claro Esse aqui Vermelho Sinceramente Minha opinião Sobre isso Eu achei A armadura Desse Mais legal Que essa Mas a asa Desse aqui Cara A asa É muito estranha Teve até uns Caras falando Que parecia Asa de pomba Na stream Tipo Não sei Não sei Não ficou tão Legal não Tipo Armadura Achei legal Mais legal Que esse Mas a asa Tá meio zoada Esse aqui O tema Vermelho Tem bastante Armadura Vermelha Tem também Uns MTX Que eu mesmo Tenho Que acho Que pode Combinar Bem com esse Mas se fosse Para comprar Vamos ver Como é que vai ser Se eu gostar Muito Acho que Muito provavelmente Que eu compre esse E estou torcendo Para mudarem Essa asa Existe a possibilidade De eles alterarem O MTX E se eles alterarem Eu torço muito Para alterar essa asa Para deixar uma asa Mais bonita Porque essa asa Eu não Gostei muito Não Então De forma geral Como eu falei Para vocês Quanto mais Eu vou coletando Informação Buscando Estudando Sobre o sistema Da liga Mais eu estou gostando Inicialmente Não foi a impressão Que eu tive Mas agora Eu estou cada vez Desanimado E o hype Só aumenta Para 3.11 Então Basicamente isso Conforme foram lançando As próximas informações Eu vou atualizando vocês Com os posts No fórum Então eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Obrigado por assistirem E até a próxima E até a próxima E até a próxima